Sem parar? Sem parar, vai. Pera aí. Olha só, Michel, agora ele vem com a sua WP, ele vai abrindo o segundo escopo por ali, agora ele vai tentando buscar, ele conseguiu acertar o primeiro tiro ali, muito bem feito, ele pegou bem perto da sua coxa, fica marcando ali agora a secadora, fica olhando de um lado pro outro, marcando novamente, vem o jogador ali pela banda de cima, não vem, ele fica esperando alguém aparecer, faltando 56 segundos, 15 a 12, equipe ar contra equipe terra, metendo o louco, passando ali o metrô pra Arasoiaba da Serra, fica ali marcando, só olhando na consistência, mas é o Michel, meu irmão, ele está naquela ciência. Cadê agora? O Flufu vai se mexer, chegando do outro lado, Michel no proceder, mexendo de um lado, mexendo pro outro, quem é que vai garantir esse round muito louco? Eu não sei mais o que falar, agora só vou somar pra sumariar, é 15 a 12, na GCE Master, bom, agora, clear, é nice, você vai vendo Michel chegando na cena, ele foi lá, matou, chamou o Datena! Quem é Eminem perto de William Gordotti mesmo?